Olá, tudo bem? Meu nome é Silvio e este é o primeiro vídeo de uma série onde eu estarei mostrando os principais presets de fábrica dessa nova máquina aqui da Fractal, que é o processador FM3 e nesse vídeo você vai conferir a primeira parte da seleção que eu fiz dos melhores presets de fábrica que você já encontra nela, sem precisar fazer nenhum ajuste só ligar a guitarra e já sair tocando então vamos lá, vamos conferir essa primeira parte dos melhores presets de fábrica da FM3 Preset 003 Deluxe Verde Música Preset 005 e Class 15 Música 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 Preset 006 Top Boost Música 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 Sim. Presete 015, reto 2 Presete 016, reto 1 Presete 018, shiver Presete 021, solo 100 Presete 023, Freedman Presete 027, 51, 53 Presete 034, FAS Lead Presete 049, JTM 45 Presete 016, reto 2 Deluxe Preset 059 Preset Bridge 067 Preset Bridge 082 Petrucci Preset Bridge 092 Preset Bridge 059 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.